Cabeça torta para a Blessing of God, melhorou. Atenção, partida para o sétimo, para o clássico presidente Oscar Canteiro. Blessing of God, vai tirando um coro de vantagem para a Quaquaquá por fora, forçando a segunda, tira barbaridade em terceira, em quarto, com o Aldo Buster, em quinto, Best Magic, na última colocação, Hipopótamos. Vão controlando a curva do Paddock com o número 1 de Blessing of God, mantendo um corpo escasso para o meia dúzia, Quaquaquá, na terceira colocação. Vai correndo dois de Cloud Buster, uma paleta dele em quarto, número três de Tia Barbaridade, a meia um corpo em quinto, número cinco de Best Magic, sobrou para o último, um pouco longe, quatro Hipopótamos, 1.200 para o disco, Blast of God, um corpo e um de luz para Quaquaquá, há um corpo em meio na terceira colocação, Tia Barbaridade, há uma cabeça Best Magic, há uma paleta Cloud Buster, em último, Hipopótamos, apenas mil para o disco, Blast of God, mantém um corpo escasso para Quaquaquá, que tem um corpo também para o Tia Barbaridade, que tem uma cabeça para Best Magic, que tem um pescoço para Cloud Buster, que tem vários corpos para Hipopótamos, 800 para o disco, ponteira, Blast of God, Quaquaquá vai botando do lado, eles estão emparelhados, cabeça com cabeça, Best Magic força a terceira Tia Barbaridade, corre em quarto, Cloud Buster corre em quinto, em último, vai correndo Hipopótamos, apenas 600 para o disco, meia dúzia, Quaquaquá forçou, tomou a ponta, paleta, meio corpo de vantagem para Blast of God, sacudido lá por fora, Best Magic vai forçando a segunda, até junto com ele o Tia Barbaridade, contorna a curva e entram pela reta final, clássico presidente Oscar Canteiro, Quaquaquá diante, olhos pelo meio da pista, tem a ponta, apenas meio corpo, ele já apanha, e o Best Magic vem ligeiro, e vem o Tia Barbaridade, 300 para o disco, na ponta, Quaquaquá, o Best Magic engrenou por fora, botou do lado, tem vantagem o Best Magic, volta o Quaquaquá, os dois brigam, Best Magic, o Farias agora que pegou na canhota, o Quaquaquá tenta reacionar por dentro, e os dois brigam, Quaquaquá e Best Magic, Best Magic e Quaquaquá brigam os dois, sensacional, emparelhados, cruzam a faixa final, vitória para Best Magic, ou...